Professor Nelson Gouveia, termina a terceira semana de pré-época com a Coeida para estágio. O Conselho de Administração da SAD, quais são os objetivos para esta nova fase? Antes de mais, desejar a todos os maritimistas umas boas férias e que venham em força para apoiar a equipa no que vem. Depois dizer que após estas três semanas na Ilha da Madeira, este estágio é sempre uma mais-valia para, no fundo, colmatar toda uma integração de atletas novos que estão a surgir, o reforçar de um espírito, de uma dinâmica de grupo que se pretende e, essencialmente, valorizar, continuar a valorizar todo um processo de construção de uma equipa que está a ser feito no decorrer destas três semanas e que vai-se prolongar para este ágio agora fora da região. Isto, no fundo, dez dias juntos, com dinâmicas, com a conhecer os hábitos uns dos outros, é aqui que se começa a construir a família para o resto da época, não é? Sem dúvida. Este grupo é um grupo, desde a nossa entrada, muito saudável, muito saltar e o objetivo é dar continuidade ao mesmo e, se possível, ainda algumas melhorias, naturalmente. Por isso mesmo é que se faz umas pequenas reformulações, quer de processo de trabalho, quer de dinâmica de grupo, essencialmente da integração dos atletas novos, como referi anteriormente. Depois serve, essencialmente, para colmatar um pouco a nossa insularidade. E, naturalmente, que esta ida para fora serve, essencialmente, para encontrar adversários diferentes, maior competitividade e, acima de tudo, preparar toda uma equipa para uma primeira liga que aí vem. Em Lousadas, para a equipa, dois relevados em muito boas condições, um hotel que também oferece todas as condições à equipa. Portanto, a administração da SAD teve tudo isso em consideração quando o jogou a adoptar? Sem dúvida, sem dúvida. Todo o local onde vamos, e num estágio destes, é fundamental, todos uns pré-requisitos que são exigíveis para uma equipa trabalhar em qualidade e, naturalmente, que os relevados são fundamentais, a estadia é fundamental e toda a envolvência que vamos encontrar num contexto que é diferente ao nosso, será, naturalmente, favorável para conseguirmos construir essa equipa que pretendemos. e, principalmente, o Míster Seabra conseguir, junto à sua equipa técnica, pôr em prática toda aquela sua ideia de jogo para que a primeira jornada, a máquina esteja devidamente afinada. Na verdade, competitiva, são quatro jogos com equipas da Primeira Liga e da Segunda Liga, portanto, dar andamento à equipa e para o Míster pôr as suas ideias em prática, não é? Sem dúvida. Houve essa preocupação de um crescendo de grau de dificuldade de adversários, se bem que os adversários da Segunda Liga estão muito equiparados ao da Primeira Liga e o objetivo é mesmo esse, colmatar aquilo que eu referi anteriormente, a tal insularidade, que infelizmente temos que pagar para isso, mas é um processo que já acontece há muitos anos e não temos outra solução, é sair da ilha e conseguir encontrar adversários ao nível do marítimo e conseguir essencialmente criar uma competitividade muito boa entre a equipa e entre o plantel, conhecê-los a todos, dar a oportunidade a todos de ter esse tempo de jogo e essencialmente de estarem devidamente preparados para o que aí vem no futuro. Professor, boa viagem, boas tachas. Obrigado. Obrigado.